Agora com vocês, toda a simpatia dessa artista maravilhosa, Juliana Sinibu! Boa noite! Parabéns Belém, que prazer estar aqui nessa festa linda! Parabéns Belém, que prazer estar aqui nessa festa linda! Parabéns Belém, que prazer estar aqui nessa festa linda! Parabéns Belém, que prazer estar aqui na festa linda! Quem quiser bom moçulmaninha, bom rapaz, respeitador Siga minha simpatia, não é porque de flor Quem quiser bom moçulmaninha, bom rapaz, respeitador Siga minha simpatia, não é porque de flor Pra sair dessa ruíra, tem que ficar sem ter amor Com o meu na jantira, nem precisa ver marinha Pega um chegate a mim, pega e não se larga Gatinho, fica com o cetim, vem dançar essa lampada Quem quiser bom moçulmaninha, bom rapaz, respeitador Siga minha simpatia, não é porque de flor Quem quiser bom moçulmaninha, bom rapaz, respeitador Siga minha simpatia, não é porque de flor Pra sair dessa ruíra, tem que ficar sem ter amor Com o meu na jantira, nem precisa ver marinha Pega um chegate a mim, bom rapaz, me larga Gatinho, tá com o cetim, vem dançar essa lampada É, bora! Gatinho! 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 Música Muito obrigada, que prazer!